Todo mundo já está farto de ouvir que tecnologia da informação e comunicação é o elemento disruptivo, é o elemento acelerador, é o elemento que provoca as mudanças em quase todos os processos produtivos, sociais, culturais. E o fato da gente, nós aqui, gestores públicos, atores, ou pessoas de governo, como foi dito, fingirmos que isso não acontece com o governo, é mera ilusão nossa. A TI é tão disruptiva dentro do governo e dentro dos nossos processos quanto é na sociedade, na economia, nas mais diversas indústrias. E quanto mais rápido a gente aceitar isso e mergulhar nesse processo, menos a gente vai ter que fingir que vivemos num mundo à parte, onde os tempos de entrega, os compromissos com a prestação de serviço não são válidos, que é um pouco disso que se trata. O atraso que foi mencionado, a discussão da não entrega, essa discussão, ela precisa ser superada entendendo a tecnologia, gerenciando a tecnologia, mas principalmente conseguindo trazer essas mudanças para junto do nosso controle. Eu trabalho com tecnologia de informação há muitos anos, mas venho da área de humanas, eu sou historiador. E vários aqui já me ouviram falar isso, mas eu não resisto, vou repetir de novo. Um historiador mergulhou na área de tecnologia por uma compreensão muito singela de que TI estava ficando importante demais na sociedade para ficar na mão dos informatas. Aí eu resolvi entrar na briga. E aí começa. A data breve é a nossa missão, e um pouco, né, eu preciso falar quem nós somos. Nós somos a empresa de TI que tem por tarefa cuidar dos dados sociais do governo. E, principalmente, oferecer condições de aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro. Aí tem números, tem a localização, como eu disse, isso também não é a coisa mais fundamental. Os principais clientes, nós temos, inclusive, vários clientes na iniciativa privada, muito pelo provimento do crédito consignado. O nosso foco, obviamente, em mais de 80% do faturamento, são órgãos do governo federal, e a expectativa é sempre essa de consolidar a prestação de serviços e a oferta de políticas públicas. Aqui estamos com um probleminha. Ah, e aí começa o primeiro. Quando, alguns anos atrás, poucos anos atrás, o governo estava implantando a LAI, a Lei de Acesso à Informação, em vários dos eventos, havia uma dúvida, principalmente entre os jornalistas, inclusive alguns que estão no fundo da sala, perguntando assim, mas o governo não quer oferecer essas informações? O governo tem receio de oferecer as informações? E eu ria muito nesse momento e falava, não, gente, o problema é que o governo não tem organizadas essas informações para oferecer. O problema é que não há uma classificação adequada de risco, sigilo, seguridade. O problema é que essas informações estão coletadas de maneira caótica, para usar um adjetivo adequado. Então, o governo tem dificuldade de oferecer essas informações e, por isso, tem dificuldade de se adequar a essa lei. Nunca houve. Eu estou aqui há mais de 12 anos, eu nunca participei de nenhum debate onde, sinceramente, o receio fosse sigilo. Sigilo quase sempre era utilizado para esconder a nossa falta de organização, a nossa falta de classificação desses dados, a falta de organização estruturante para oferecer isso. E aí, gente, nós estamos falando de coisas fundamentais para a Constituição do Estado. Quando você fala de infraestrutura básica, do século XVI ao XVIII, ou até muito antes, desde a idade antiga, a infraestrutura básica era porto. Você tinha que ter porto. Porto para você agir, para você cuidar da sua vida militar, para você transacionar o seu comércio. Depois, no século XIX, a infraestrutura básica era ferrovia. Ferrovia e um começo de telecomunicação com as redes de fios telegráficos. No século XX, estragas. A infraestrutura era estragas e o acúmulo e a dívida das anteriores. No século XXI, claramente, telecomunicações toma conta e tem a infraestrutura de telecomunicações, mas tem outra infraestrutura virtual que nós estamos, por um lado, adiantados, mas, por outro lado, extremamente atrasados, que é a infraestrutura de dados, a infraestrutura informacional. O governo, em qualquer sociedade, é o principal produtor de informações. Só que produzir informação, se você não consegue estruturar isso de uma maneira que sirva a sociedade, então nós não estamos falando só de prestação de serviços, no sentido um serviço transacional entre um cidadão e o Estado, seja ele no nível que for. Nós estamos falando de um manancial de informações que pode ser acionado, pode ser acessado e criar outras coisas. Nós estamos falando de informações de dados abertos, nós estamos falando de estruturas de bases de dados geográficas, nós estamos falando de estruturas como cadastro, esse cadastro, cadastro nacional de informação social. Nada mais é do que o histórico completo de toda a vida do trabalho formal no Brasil. É a base da Previdência, é a base do Ministério do Trabalho, é uma das bases mais importantes. Só que a importância dela fica extremamente diminuída se você não consegue trabalhar a interoperabilidade com outras políticas públicas. Um exemplo bem concreto, quando nós conseguimos fazer com que o Ministério do Trabalho, na concessão de seguro-desemprego, conseguisse bater automaticamente os dados com o KINIS, nós reduzimos o tempo de concessão de 45 dias para 30 minutos. É disso que se trata. Porque a infraestrutura, ela não apenas existe ali de um caráter estanque, mas começa a se comunicar, começa a falar entre si. A mesma coisa o sistema de mão de obra. Você ter uma base de dados de empregadores que estão oferecendo vagas e trabalhadores que querem, significa muito menos do que ter isso conectado com o Pronatec, com os cursos que o MEC oferece, com o pessoal que está de saída do Bolsa Família e já passou por uma série de processos de qualificação. Essa base começa a ter um potencial que é multiplicado como qualquer rede, que vale a relação entre os pontos e não o valor intrínseco de cada ponto. Então, esse processo de integração dessas bases de dados é um processo complexo, é um processo muitas vezes exaustivo, mas é um processo que traz a contínua qualificação dessas bases. Então, o aumento da qualidade, da veracidade dessa base é contínuo quando você integra e faz esse tipo de cruzamento. E o potencial de uso conhecido e principalmente até o desconhecido, quando você oferece isso para a sociedade de uma maneira geral, ele é incalculável. Só que essa infraestrutura, sobretudo nos volumes, nos tamanhos de um país como o Brasil, ela não é uma coisa para fazer TI amadora. Ela não é uma coisa que você pode ir juntando pequenas experiências de pequenas pessoas altruístas. Não. Nós estamos falando de TI de grande porte, nós estamos falando de TI industrial. Nós estamos falando de convergência de bases que têm segurança, que têm estrutura, que têm cuidado nela. E esse processo... Eu vou precisar descontar o tempo porque eu estou perdendo com o botãozinho. Esse processo agrega uma série de elementos, de elementos de análise, elementos de controle, de mineração, de combate à fraude, de elementos de qualificação de dados, de análise das redes sociais. O potencial disso tudo é extraordinário se você consegue conectar esses processos. Para conectar esses processos num ambiente absolutamente disperso, bastante desconectado, como é o ambiente dos nossos clientes, nós temos a expectativa e, por isso, nos preparamos para oferecer serviços de hosting, onde esse processo começa a integrar fisicamente, num espaço, diferentes sistemas e bases que podem, daí, começarem a ser integradas de maneira lógica e estruturante. Isso é a única maneira de fazer? Não. Tecnicamente, há várias outras. Só que o processo de melhor custo-benefício, num momento como esse, a nós parece ser esse. O que daí você consegue ter conquistas, como o próximo passo, que é a unificação do sistema de óbitos, com a unificação de todos os registros civis do país, a unificação de nascimento, a unificação das mortes, a unificação dos casamentos, a unificação de todos esses processos que se estruturam e podem dialogar com outras bases existentes e que estão sendo preparadas pelo governo. O caso concreto disso é o que aconteceu com o nosso principal cliente, o NSS da Previdência. Todos vocês se lembram dessa fase transacional, que eu estou falando de 2000 ou 2005, mas vem de muito antes. Quem aqui, acho que todo mundo aqui, sem exceções, tem idade para lembrar das filas da madrugada do NSS. Tem idade para lembrar do que o NSS e as suas agências eram considerados o pior exemplo de prestação de serviço público desse país. Era o caos do NSS, eram os velhinhos na fila na madrugada. Isso mudou radicalmente em 2005 com a aplicação de tecnologia da informação. Call center, agendamento prévio, uma série de sistemas que possibilitaram o provimento de serviços em 30 minutos, a unificação da CND, o seguro-desemprego via web, imo-web, todos esses processos convergindo com essa unificação de bases. Mas a terceira fase, que é a mais importante. Agora, ainda há processos em que uma pessoa, ao procurar o seu seguro-desemprego, percebe que tem deficiências no seu quimis e o MTE e o serviço de atendimento pedem que ele vá corrigir isso junto ao NSS. Quando já há possibilidade de fazer essa correção automaticamente naquele mesmo atendimento. E basta tomar essas decisões, exercer a vontade política, alinhar os processos para que a gente consiga fazer isso. Esse é o trabalho dessa próxima fase, extremamente em convergência com o que foi dito sobre as empresas. E um dos elementos para atingir isso, na ausência ainda de um identificador seguro e universal, coisa que já começou a ser trabalhado pelo Estado brasileiro, nós estamos querendo pegar carona e autenticar a identidade das pessoas com senhas bancárias. Esse é o próximo passo que está sendo preparado. Mas o mais importante, e isso acaba aqui, é voltar para aquela ideia inicial. A estruturação dos serviços de TIC acontecem quando a gente reconhece que TIC não tem mais condições de ser a desculpa favorita de todos nós, para as coisas não darem certo. Ah, não tem sistema. O sistema não permite. A data de entrega desse sistema, as coisas que nós mesmos de TI falamos, nós somos os primeiros a usar. Além daquela frase jocosa sobre o papel do historiador, uma das minhas favoritas é me descrever como uma pessoa que ganha a vida como tradutor. Eu traduzo TI para leigos e leigo para TI. Isso tem um pouquinho mais de ironia do que parece. Jargão é uma barreira para proteger poder, seja em qualquer corporação, qualquer atividade. Jargão é para proteger poder, é para definir o espaço do eu posso e você não pode. Eu mando e você não manda. Eu sei e você não sei. Ao traduzir jargão, a expectativa minha, e esse é um pouco o apelo que eu tenho aqui para encerrar, é que a gente destrua essas barreiras. TI é importante demais para ser deixada nas mãos dos informatas. Isso significa que TI é responsabilidade de cada um de nós, não só dos historiadores. TI é um pouco mais de um dos, não só dos, não só dos, não só dos, não só dos.